Fala, Nação Azulina! CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo pra vocês pra trazer as principais notícias do CSA no dia de hoje, véspera de estreia, hein? Se liga aí, rapaziada! Já é amanhã a estreia do CSA na Série B do Campeonato Brasileiro. E as notícias são as seguintes, só dizer aqui já pra vocês. O CSA tem três desfalques importantes pra esse jogo. Jogadores titulares absolutos estão fora desse jogo. Outra notícia, jogador que o CSA tava interessado, negociou com esse jogador, ficou livre no mercado, está livre pra ser contratado por qualquer time agora. Ficou livre hoje, enfim. Outra notícia, mudança de local do jogo. A certeza é que o jogo será em Recife, mas ora vai ser nos aflitos, ora muda pra Arena de Pernambuco e já tá mudando de novo. Enfim, vamos trazer todas essas informações aqui pra vocês com detalhes, beleza? Então, vai deixando o like, clica nesse joinha agora pra fortalecer. O like é importante, rapaziada. Você quer ajudar o canal? Deixa like nos vídeos, simplesmente isso, simplesmente isso. Deixa só o like em cada vídeo e também, se você não é inscrito, inscreva-se, beleza? É importante também sua inscrição pra espalhar as notícias do CSA Brasil e mundo afora. A gente alcança o mundo, rapaziada, pelas redes aqui da internet, beleza? Pois então, vamos que vamos. Faça a sua parte que eu faço a minha aqui e vamos junto aí nessa balada aí. Se liga, vamos trazer aqui as notícias. Primeiro, nos desfocos do CSA. É preocupante porque são três jogadores titulares. São eles, Gabriel tá fora, Bruno Mota tá fora e também o Giovani. Jogadores titulares absolutos no CSA. O Giovani, o motivo é porque ele foi expulso no jogo da Copa do Brasil, no último jogo do CSA na Copa do Brasil contra o Remo. Ele tomou o cartão vermelho naquele jogo e daí, como é uma competição, uma outra competição da CBF, ele tem que cumprir suspensão já nesse jogo aí contra o Náutico na estreia. O Giovani fora. Já Gabriel e Bruno Mota são problemas parecidos, né? Dores musculares, enfim, do desgaste, enfim, coisa nesse sentido aí. Estão fora os três desse jogo. Jogadores importantes. E eu daqui a pouco vou passar pra vocês a escalação. Eu acho que a gente vai falar disso no finalzinho, né? Vou botar aqui pra você a provável escalação. Então fica ligado até o final do vídeo que a gente vai colocar aquele campinho virtual com a provável escalação do CSA. Tudo bonitinho, tudo arrumadinho aqui pra vocês. Fica ligado até o final. Enfim, vamos mudar pro próximo assunto. Jogador que o CSA estava interessado, ficou livre no mercado. Trata-se do Kevin, aquele mesmo que estava treinando aqui, que pertencia ao Náutico, né? E ele ganhou mais um a liminar contra o clube pernambucano e está livre no mercado, rapaziada. Ganhou a liminar hoje, o Náutico falou que vai recorrer, mas a juíza já estipulou, inclusive, uma multa que o Náutico tem que pagar a ele. 70 mil reais, enfim, e entre outras coisas. Então parece que agora está definitivo, o Náutico não recupera mais esse jogador. E ele, que não joga desde janeiro, está livre no mercado, treinou aqui no CSA por algum tempo, separado do grupo, mas estava treinando aqui, mantendo a sua forma. E daí o CSA esperou por muito tempo, não se resolveu. O Náutico ganhou algumas liminares, daí ele retornou pra lá, mas agora está livre, livre no mercado. E o CSA pode sim investir nesse jogador. Trata-se de um excelente lateral esquerdo, hein? Ele é excelente, é um bom jogador, só que está esse tempo todo fora. E tem outro detalhe, nesse meio tempo o CSA contratou o Patrick Bray, que veio do Cruzeiro. Só que, com a saída do Pimpão, o CSA já estuda colocar o Patrick Bray como um atacante. Então, sobra mais uma vaga na lateral esquerda e o Kevin, que é bom jogador, está livre no mercado novamente. Será que o CSA vai buscar esse jogador? Será que já vai mandar as passagens pra ele vir pra cá? Enfim, vamos ver, vamos aguardar. Seria um bom nome pro CSA, sem sombra de dúvidas. Bom, falar sobre a mudança, mudança de local de jogo. O jogo inicialmente seria nos aflitos, mas quando foi hoje pela manhã, a CBF determinou que o jogo seria na Arena de Pernambuco, porque o estádio dos aflitos, que pertence ao Náutico, não tinha laudos específicos ali, exigidos pela entidade, pra mandar jogos. Vejam só, os caras estavam jogando lá até domingo agora, na final do Campeonato Pernambucano. E agora a CBF tá dizendo que não tinha condições de jogo. E como é que liberaram lá pro Campeonato Pernambucano? Enfim, vejam como é o futebol brasileiro, uma tremenda bagunça. Enfim, o jogo foi, como eu falei, mandado agora pra Arena de Pernambuco, mas antes de eu começar esse vídeo aqui, às 18 horas, já se tinha notícia que possivelmente voltaria pros aflitos. Então, não se tem certeza de onde vai ser o jogo. Parece que o Náutico conseguiu uns laudos aí, ninguém sabe onde, enfim, e parece que vai conseguir voltar o jogo pros aflitos. Seja onde for, o S.A. vai lá representar a camisa azul e branco e vamos ver o que é que acontece. Eles têm medo de jogar na Arena porque eles entendem que é um campo neutro, né? E nos aflitos estão habituados lá com gramado, aquela coisa toda, gramado não muito bom, coisa nesse sentido aí. Mas, não é que seja onde for, o S.A. tá aí pra jogar. O S.A. inclusive já viajou hoje à tarde pra lá, pra Recife, beleza? Deixa eu passar também aqui uma outra informação, o Moza, Moza Santos, ex-técnico do S.A. foi demitido da Chapecoense, rapaziada. Pegou todo mundo de surpresa essa notícia. Foram três vitórias, três empates e duas derrotas. Portanto, fora tá desempregado o Moza, passagem relâmpago pela Chapecoense. Enfim, tomara que ele dê seguimento na carreira dele e consiga logo se colocar no mercado. Enfim, rapaziada, quero falar agora sobre a situação da escalação do S.A. Você que ficou até agora, você vai ver uma escalação virtual que nós fizemos aqui com as posições do provável time que o S.A. vai mandar pra campo amanhã. Tá aí pra você na sua tela nesse momento, Thiago Rodrigues no gol, Norberto na lateral direita, Matheus Felipe Lucão na zaga e o Vitor Costa na lateral esquerda. Volante ali, Gabriel Tonini, dois meias, Silas e Nadson. Do lado direito, o Aylan no ataque. Do lado esquerdo, o Marco Túlio. E de centroavante, o Yuri Castilho, porque Della Torre também não viajou, beleza? Então, além daqueles de Sox, Gabriel, Giovanni e Bruno Mota, Della Torre, falei ontem no vídeo aqui que era dúvida pra esse jogo, não viajou. Então, Yuri Castilho vai de centroavante. Beleza, rapaziada? Ele pode mexer ali no meio também, ali fazer uma configuração diferente. Mota Ítalo, enfim, coisa nesse sentido. Mas eu acho que tá mais pra ser essa escalação aí. Então, é aguardar pra ver amanhã se a S.A. Nove e meia da noite estreia. Não se sabe aonde, só se sabe que vai ser no Recife. Mas não se sabe em que estádio, até essa hora, vai ser o jogo. Aflitos ou Arena de Pernambuco? Enfim, vamos saber amanhã. Mas, se liga, dá um recado aqui importante pra vocês, que amanhã, oito e meia da noite, estaremos fazendo aqui o pré-jogo ao vivo, hein? Live pré-jogo ao vivo aqui. Oito e meia. O jogo é nove e meia. Mas oito e meia, uma hora antes, a gente começa aqui a trazer pra vocês, com a escalação, com informações prévias, tudo sobre Náutico e C.S.A., estreia C.S.A., na Série B 2021. Beleza, rapaziada? Então, compromisso firmado. Deixa like no vídeo, inscreva-se no canal. Tamo junto. Salve, salve. Até amanhã. Um abraço.